Recentemente, a Blizzard revelou o conteúdo da temporada 12, e só o trailer deixou muita gente chateada por um motivo, e é sobre ele que iremos falar. Por isso eu trouxe o problema das skins da temporada 12. Se possível, deixa aquele like, pessoal, e se inscreve aí que o canal é inteiramente de Overwatch. Galera, mais um videozinho de opinião pra vocês. Esse vídeo não estava programado pra sair, beleza? Mas eu precisava falar sobre esse assunto, porque ele tá me incomodando faz muito tempo. Não só a mim, como boa parte dos jogadores também. Inclusive na gringa, tem muita gente falando sobre isso. E o que seria? Nada mais nada menos do que a cara de pau e a ganância da nossa Blizzard. Inédito, hein, galera? Não é de hoje, pessoal, que um grupo de heróis em específico recebe muitas skins. Basicamente, em toda temporada tem skins novas pra eles. E com um destaque enorme para Kiriko, Mercy e Gens. Repararam, né? São três heróis com alta popularidade. Por um lado, é aquilo que eu falei com vocês em vários vídeos. O jogo tá grátis, eles precisam faturar de alguma forma, e esses heróis vendem muito. Até aí, beleza. Mas e as skins pros heróis que precisam? Cadê uma skin, sei lá, pra Brigitta, pro Zenyatta? Cadê a skin do Venturi, mano? A comunidade não para de falar nisso, e com razão. Eu, pessoalmente, não gosto desse boneco, vocês sabem. Não faz diferença pra mim se ele receber skin ou não. Mas a comunidade não se baseia apenas em mim. Apenas no meu gosto. Muita gente gosta dele, tá querendo uma skin do boneco, e com muita razão, mano. O cara não teve uma skin lendária até hoje, mano. Isso é muita sacanagem com o personagem, e de quem gosta do personagem também. E Kiriko e Mercy skin o tempo todo. Só falta lançar uma skin de diamantes pra ela. E eu não estou criticando as personagens, tá bom, galera? E sim a Blizzard. Tem heróis que eles simplesmente ignoram, e esses heróis estão carentes de uma boa skin faz muito tempo. Eu, por exemplo, zoei a Juno pra caramba, falando que ela vai deixar a Blizzard mais rica do que ela já é. E até agora nem dela confirmaram alguma skin, cara. Vamos ver no passe completo aí, assim que ele sair. Estão entendendo, pessoal? Eles estão fazendo isso na cara de pau mesmo, mano. Eles estão tipo, ah não, Venturi pode aguentar aí até a próxima temporada. A gente tem que fazer o que dá dinheiro primeiro. E se reclamarem, pode aumentar o preço e ainda dar uma skin da Mercy de brinde. Parece que eles fazem isso mesmo, mano. E tipo, galera, a partir de hoje, sempre que surgir um problema novo, a gente vai estar comentando aqui, ok? Eu recebo alguns comentários, é a minoria, tá bom? De um pessoal falando, ah, você reclama muito do jogo, joga outra coisa. Pessoal, olha, se você tá vendo algo errado num jogo que você gosta e realmente é importante pra você, tem que pontuar, mano. Só assim pra Blizzard entender que tá errado. No Overwatch 1, por exemplo, teve uma época que só a Tracer ganhava skin. Todo evento tinha skin dela, cara, uma mais linda que a outra. A comunidade reclamou e falou, pô, só a Tracer que ganha skin, mano? Aí eles foram lá e pararam de lançar pra ela. Entendem? A comunidade tem que se posicionar e tem que mostrar os problemas. E talvez esses vídeos de opinião sejam assim mesmo, tá bom? Mas rapidinho e fora de hora, beleza? Deixa a opinião de vocês sobre isso aqui, tá bom? Quero muito saber. Até a próxima e tchau, tchau, galera! Tchau, tchau!